A gente vai conhecer esse Fusca agora. Põe no ar, produção! Olha só como é que esse Fusca não é um Fusca qualquer, é um Fusca bem diferente, que roda pelas ruas de Belo Horizonte. E aí, o que a gente fez? A gente mandou a Priscila de Paula lá pra conferir de perto e você vê a história agora comigo. Vamos lá! Lá vem ele, gente! O Fusca azul todo enfeitado, passando pela rua. Ô, Reginaldo, nós vamos ter que parar pra conhecer mais a história desse Fusca. Olha isso! Bora ali! Bora aqui! Bora! Vou dar uma volta aqui nesse Fusca pra gente ver. Bora lá! Olha aqui, vou rodar com o meu parceiro, o Gustavo Azeitona. Mostra esse carro, gente! É muita coisa! Tem muito enfeite! Como é que pode tudo colar? Olha a quantidade de brinquedo! Esse carro aqui tem 30 anos já, viu? E o Reginaldo começou a enfeitá-lo, não faz muito tempo, não. Mas eu conversei com a mãe dele, vamos continuar dando essa volta aqui pra conhecer esse carro. Porque a mãe dele disse que ele não tinha tanto brinquedo na infância. E aí, deve ser por isso que ele gosta. Tudo isso aqui é doação. E tem enfeite, eu até perguntei, tem jeito de colar mais coisa? Ele disse que tem, viu? Ó, tem umas coisinhas que foram coladas recentemente. Nós vamos pedir pra ele parar o carro, pra gente conhecer melhor essa história. O Reginaldo ganhou praticamente tudo. Alguns objetos iam pro lixo, ou estavam num depósito de reciclagem perto da casa dele. E foram resgatados pra enfeitar o Fusca. E ele disse que ele não gosta de carro, não. Esse é o único carro dele que trabalha com transporte de produtos perecíveis. E o único carro que tem na garagem é esse Fusca. Olha isso daqui, o motor! Azeitona vem cá mostrar, Gustavo Fortuna. Olha o motor, eu perguntei. Não estraga não, gente? Não, não é perigoso, não? Não, não é perigoso, não. Tá rodando. Vamos continuar essa conversa aqui, pra conhecer essa história. Vem cá, Reginaldo. Olha isso! O dono do Fusca, vai deixar ligado? Pode deixar, pode deixar, não tem problema, não. Não tem problema, não. Vamos ficar esquentando, né? Aqui, me conta. Quando que foi que você inventou de colar brinquedo no Fusca? Tem um amigo meu, ele mora até ali, ó. Marquinhos, ele mexe com a plotagem. Aí, ele fez um símbolo do Capitão América e falou assim, ah, vamos pregar no seu carro, você sabe que fica legal? Cadê o símbolo? Ah, ele aqui. Esse aqui, ó. Vamos ver o símbolo. Temos que achar. Ó, o povo já conhece ele, deve ser por causa do Fusca. O símbolo tá aí? Esse daí foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Tem quantos anos? Tem três anos. E aí? Aí, preguei ele, aí pintei a rola de vermelho, pintei ali de vermelho, aí comecei a ganhar uns adesivos, aí ganhando, coloquei o bagageiro, ganhei uma mala, coloquei outra mala e fui colocando os brinquedos. É difícil até encontrar, as malas estão ali, ó. O bagageiro tá aqui, as malas estão, começam ali, antes dos brinquedos. Aí foi ponto. Aí foi ponto, aí foi cada um passar um menininho de escola, foi assim, ah, prega nele, tá, prega isso, prega aquilo, aquele negócio todo, aí fui pregando. Você não dispensa nada? Nada, nada. Prega com o quê? Com silicone. Silicone é super bom, né? Você pregou alguma coisa aqui da frente, eu vi que tem coisas novas ali, tem mais... Todo dia tem, todo dia eu coloco um negócio assim. E você sabe o que tem aqui no meio desse tanto de coisa? Sei de tudo, sei de tudo. Dou falta quando eu viajo, né, pego estrada, aí o que acontece? Quando acontece de um perder, alguma coisa assim, depois eu dou uma verificada assim, em vez de, ó, tadinho. Peraí, você falou que pega estrada com esse carro? Não, eu vou pra Maria da Fé, que eu tenho uma filha que mora em Maria da Fé. No sul? No sul de Minas, é a Carol. E tem outra filha que mora em Coluna. E aí você dirige quantos quilômetros com esse carro? A coluna dá 800 quilômetros de volta, Maria da Fé dá mil. Gente, é um carro forte. Agora, no trânsito assim, não tem nenhum problema? Isso daqui não deixa o seu carro irregular, não? Não, não, não. Não, o pessoal até gosta. É assim, porque aonde passa é um sorriso, né? Então, aonde passa, todo mundo já abre um sorriso. Já aconteceu de carro encostar no para-choque um do outro, assim, porque ele tava olhando, olhando assim. Batida no trânsito, tá provocando batida no trânsito. Aí encostou assim, aí todo mundo começou a rir, beleza. Motoqueiro também, passa. Fora que eles dão uma preferência, né? Agora, até a autoridade de trânsito, você me conta, tira foto? Tira foto. Já parou no Blitz e o pessoal falou assim, não, eu te parei aqui só pra tirar uma foto, que o meu menino gosta demais. Olha! Aí pode, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Deixa eu mostrar aqui umas curiosidades. Olha aqui, você tem personagens de uma série de TV. Conta pra gente o que que tem aqui. Isso aqui, eu não sabia de que que era, não, né? Sabia, não. Foi colando? Aí fui colando. Aí eu achei bonitinho os bonequinhos que chegou aqui, aí quando penso que não, aí fui no encontro de carro, que foi assim, não, olha esse Tawar, que do senhor. Tawar, gente, olha aqui alguns personagens. Aí fui pregando, fui pregando. Agora, me conta, tem até telefonia aqui. Esse daqui não funciona, não, né? Esse daqui é daqueles mais antigos. Tem o rádio. Tem o radinho. Esse daqui tem o telefone, a gente já teve em casa desse daqui. Quase ninguém mais tem telefone fixo. Passa pix aqui, aceita cartão, débito? Você aceita cartão pra tirar fora, assim, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É de graça. É de graça, é de graça. Depois de conhecer um pouquinho dessa história, nós vamos ter que embarcar, né? Mas vamos embora, vamos dar uma volta aí. Seu xodó, você carrega a gente dentro, você deixa alguém dirige além de você? Não, não, não. Aí só eu. Então eu vou de carona. Tem as manhas. Isso aqui tem as manhas. Então tá, vamos embarcar? Bora lá, vou embarcar nessa viagem com ele, porque afinal de contas, um Fusca de 30 anos vai fechar o motor aí. Tá tudo certo. Um Fusca de 30 anos. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Vem cá, Gogo. Vem cá, Zé. Olha que bacana. Eu tô lembrando da porta do quarto da minha filha. Ela botou uns negocinhos pra, tipo, brincar que é 100, ó. É, 100. Tem que botar os números aqui. Botar 100 pra poder entrar. Só que aqui a senha é autorização mesmo. Vambora. Aê, fecha tranquilo aqui, né? É, só bater. Lá, vamos nós. Vamos com cinto, né? Ah, é, tem que pôr cinto, gente. E o cinto aqui funciona bem? É, funciona. Funciona bem o cinto. Agora tá funcionando. Agora tá funcionando. Ah, você teve que consertar, né? Porque como é que vai viajar sem cinto? Lá, vai ele colocar. Agora? Ah, gente, tá me transportando pro passado. Eu tô lembrando aqui da minha época, da minha infância de Fusca. Bora lá, então, hein? O negócio ainda faz barulho. Você inventou essa sirene aí? É, eu fui num encontro de carro e eu vi essa sirene. Aí eu falei, eu acho que eu vou colocar nele. Aí ficou bonitinho. Falei assim, ah, legal, bacana. Aí eu peguei e coloquei nele. Ficou bacana. É muito gostoso. É muito gostoso. Você vê, a pessoa pode tá passando com alguma dificuldade, mas quando vê ele, dá um sorriso, abre um sorriso, entendeu? É. Aí é muito gostoso. Ó, tem gente tirando foto. Isso acontece muito? É, o tempo inteiro. E esse celular que a gente tá vendo aqui é porque você trabalha e você fica o dia inteiro conectado. É o dia inteiro conectado. E aí as mensagens chegam, às vezes você tem que atender. Tem que atender, tem que... Agora, você teria dinheiro pra ter um carro mais moderno? Tem gente que fala, ah, eu gosto de carro do ano. E aí como é que você responde? Ah, eu gosto do carro do século. O Fusquinha é do século. E aí tem gente que critica, fala, ah, mas esse carro não anda. Aí como é que é? Eu desfilo. É, eu desfilo. Isso aqui não é andar, não é desfilar. Porque quando você desfila, você tem que andar devagarzinho, pessoal, todo mundo te vê. Então, é só desfilo. E desestressa também? Nossa senhora, gostou demais. Isso aqui não tem problema. Eu conheci ele tem muitos anos, ele me conhece há muitos anos, então já virou parceria. São íntimos? É íntimo, é. De vez em quando ele conversa comigo, eu converso com ele, de volta e volta. Tem nome esse, Fusca? Gambá. Agora que a gente descobriu, gambá. Gambá. Mas não fede não, que eu sou testemunha. É, gambá. Isso é uma delícia. Divertido demais. E é suave, hein? É macio. Macio, macio. Macio, pneu original, tudo. E é caro manter um Fusca desse? Hoje tá. É, porque o que aconteceu? Virou moda, né? Antigamente ficava jogado na rua. Aí hoje virou moda. Olha, essa viagem, se dependesse, podia ficar aqui um dia inteiro, hein? Passeando. É uma delícia. Mas foi bom enquanto durou. Bom demais. Tchau, tchau.